E um homem que confessou ter participado do assassinato do lutador Diego Braga Nunes, no Rio de Janeiro, foi preso na manhã de hoje. Diego foi encontrado morto ontem, depois de tentar recuperar a moto dele, que havia sido furtada. Inclusive, a gente mostra aí no vídeo, você tá vendo de quando a moto foi furtada, enquanto eu continuo contando aqui a história pra vocês. Segundo a polícia militar, o homem relatou que Diego foi ao Morro do Banco, em Itanianguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, perdão, pra tentar recuperar essa moto, mas viram no celular dele contatos de milicianos de Rio das Pedras e de Musema. De acordo com o depoimento do suspeito, Diego ainda tentou fugir, mas foi capturado e morto. Ele foi profissional de Muay Thai e MMA. A última luta profissional dele foi em 2019. Desde então, o atleta vinha se dedicando à carreira de professor de artes marciais e treinador.